Olá pessoas, tudo bom com vocês? Bem-vindos novamente. Para quem não me conhece, meu nome é Thiago Murayama. Então pessoas, hoje eu vou falar sobre uma orquídea. Eu não vou fazer o plantio, eu só vou dar algumas dicas de cultivo, que é essa orquídea aqui, ver se vai focar, que é a Orquídea Intermédia. É uma orquídea brasileira das regiões do sul e sudeste do país, que vai desde o Rio Grande do Sul até o Rio de Janeiro. Essa planta tem uma variedade de cores muito grande. Ela vai desde o alpa, desde o branco, até o roxo, para o rosa, para o vermelho. Ela tem mescladas, tem com pintas, tem muita, mas muita variedade dessa orquídea. Ainda mais hoje em dia com a hibridação, a variedade é infinita. Então dá para você ter várias, várias cores. Eu só tenho essa daqui no momento. Essa planta, ela é um pouquinho exigente, como todas as carteleias. Elas precisam de muita umidade no ar, não é quer dizer que ela gosta de ser encharcada. Ela gosta de muita umidade, porém, como eu disse, não pode ser encharcada, senão ela acaba não desenvolvendo e nunca vai dar flor. E também ela gosta de receber o sol, pelo menos um sol da manhã. A Orquídea Intermédia, ela gosta bastante de umidade, porém ela não gosta de ser encharcada. Então você vai utilizar ela, colocar ela dentro do substrato. Você pode perceber, se você consegue ver o substrato dela, só está praticamente na casca de pinos e um pouco de pedra brita. Essa planta, ela vai muito, mas muito bem em árvores. Se você tem uma árvore perto da sua casa, no seu quintal, você pode amarrar essa planta que ela vai se dar muito bem. Uma das plantas, uma das árvores que ela mais se desenvolve, que ela mais gosta, é o IP e a corticeira. Para estimular a floração, além das vitaminas e tudo mais que você tem que dar para a planta, ela também gosta de um período de pelo menos umas duas a três semanas de um tempo mais frio. Então no inverno, como essa planta dá flor agora na primavera, no inverno ela gosta de umas duas, três semanas de um frio, um clima mais a menos, de uma temperatura média de mais ou menos uns 15 graus, e você vai reduzir a rega dela drasticamente. Então se você reduz, se você, gente, quando eu falo reduzir drasticamente, não é que você vai, não vai molhar mais a planta, mas reduzir a quantidade. Se você molha duas, três vezes por semana, molha só uma vez por semana, não deixa o vaso encharcar, porque, o que acontece? Se a planta, ela tiver muita umidade, ela vai acabar abortando os botões, se ela tiver, ou acabar nem dando flor. Como acontece com a maioria das orquídeas, a maioria das pessoas que reclamam, por que minha orquídea não dá flor? Um dos principais motivos, não é o único motivo, mas um dos motivos principais para a sua orquídea, ela não dá flor, principalmente catleias, é porque você dá muita umidade para ela, você rega ela com muita frequência, e ela acaba não desenvolvendo botões florais. Esse tipo de orquídea, ela tem o búbola, que é essa parte aqui, ela cresce até no máximo uns 40 centímetros, essa minha aqui, acho que tem um pouquinho menos, mas ela atinge no máximo uns 40 centímetros, então não vai ser uma orquídea muito grande, ela só vai crescer para os lados, no seu vaso, no seu tronco, então, se você não tem espaço muito grande, e gosto de catleias, porque as catleias normalmente são plantas muito grandes, então, essa você pode cultivar, tem várias cores, e essa foi a dica de cultivo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, coloca aí no comentário se você gosta de cultivar plantas, se você gosta de cultivar orquídeas, eu amo, é uma paixão minha, e eu vou continuar dividindo com vocês, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Então, a gente fica por aqui, até mais, tchau!